A casa tem portão. Que isso? Foi tu que mexeu no portão? Foi tu que bateu no portão? Menina! Ai, eu tô com sede. Que isso? Filha, eu tô com sede. Que que é isso? Oxe, que que é isso? Parece que hoje é filme de terror. Verdade. Filha, eu tô morrendo de sede. Toma, toma. Ai, que sede. Olha, minha boca tá salivando. Menina, parece aquela coisa de jogos mortais. Sim, igualzinho. Não parece. Ai, que medo. Imagina se a gente tenta sair pela porta agora. A porta tá trancada. E começa... E começa os jogos mortais. Deixa eu ver. Filha! Não tá saindo. Não tá abrindo? Meu Deus! Socorro! Filha, não tá abrindo. A gente vai ter que lutar. Vai ter que lutar nós duas pra ver quem vai sair viva. Meu... Desculpa, mãe. Não! Padora! E ela foi traíra. Olha como ela é. Cadê ela? Cadê ela? É... Então você me mataria pra sair viva? Claro que não, mamãe. Não, né, mam... Tu vem aqui agora, 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 tu vem aqui agora. É a aula Eita